Fala pessoal, Rannick novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez galera ensinando vocês como conseguir a Amy ou melhor né tchau Amy ou tchau da Amy alguma coisa assim né para você resgatar ela é até que fácil tá você pega vai em loja vai resgatar corte e digita aqui Sonic Central eu acho que é tudo junto é isso mesmo tudo junto aí você resgatando ela aqui eu vi isso lá na Sonic Central ela tava tendo um evento né e avisaram sobre o pet da Amy daí aqui você vendo você pode ver que ela é do tipo do tipo exótico ela é semelhante ao lendário tá mas entretanto ela ela não é tão forte quanto um Tundra e muito mesmo quanto o Mint sabe ou o que temos aqui né o o o a Green Hill Master Chow né o Master Chow ele é mais poderoso mas quem não tem nenhum tchau é muito bom você conseguir pelo menos ela aqui só para você pelo menos ele tem algum tchau para você pelo menos começar a jogar o jogo né que tem tem gente que não tá forte é o que eu sempre falo esse tchau que vale muito a pena se você não tiver nenhum tchau para você iniciar na durante a partida tá ó que bonitinho aqui ó gostaram bom pessoal o vídeo é curtinho só para avisar vocês a respeito do código digitem Sonic Central tudo junto que vocês vão conseguir ela tá só para lembrar Sonic Central mas você vem aqui ó ó aqui já já apareceu que já tem já então se você digitar Sonic Central você consegue ela tá um grande abraço para todos vocês e não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho beleza fui E aí 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 Legenda Adriana Zanotto